E aí pessoal, vamos fazer mais esse vídeo aqui de produtos de encomendas que chegaram pra mim. Chegou essas duas encomendas pequenas, vai estar abrindo aí pra ver o que é. Vou deixar o código de rastreio pra vocês aí. Na descrição. Aqui veio 12 Smart Bands. Essas Smart Bands aqui eu vendo muito aqui na minha região. Smart Bands preta aqui com a pulseira vermelha. É a 115 Plus, o modelo dessa Smart Bands. Ela não vem cava de carregador. Você retira aqui a pulseira e coloca diretamente na entrada USB pra você tá fazendo o carregamento dela. Ela vem descarregada. Pra você que for adquirir, você primeiro tem que recarregar assim que ela chegar pra você, pra você utilizar ela. Ela tava saindo pra mim no site da GearBest, tava saindo a R$27. Se não me engano, agora deve estar R$30. Isso aí não é mais compensador que você trazer e cortar pra você estar arrependendo aí na sua região. Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Pra quem quiser comprar. Vamos ao outro pacote. Não teve taxa pessoal, taxa postal. Foi o frete prioritário. Tá abrindo esse outro pacote. Aqui veio vários produtos. São repetidores Wi-Fi pessoal. Veio um, dois, três, quatro, cinco. Cinco repetidores Wi-Fi da Xiaomi. Eu não me recordo exatamente quanto que eu paguei. Mas eu acho que eu paguei na média de R$40 cada repetidor. Eu vou deixar pra vocês na descrição aí o valor total que eu paguei. Não paguei taxa também. E eu trouxe pra revender. Tá aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco repetidores Wi-Fi da Xiaomi. É isso aí pessoal. Link na descrição. Curta o vídeo. Se inscreva no canal. E até a próxima.